Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a boneca Salão de Beleza da coleção My Little da Divertoys. Acompanhe! Gente, essa boneca é muito fofa! O cabelo dela é todo colorido. Eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes. Vamos lá! Essa é a caixa dela e ela vem com alguns acessórios. Aqui na embalagem está mostrando a chapinha e a escova de pentear. Esses são alguns penteados que você pode se inspirar. Um rabo de cavalo e algumas trancinhas bem fofas. Ela não é linda? Olha que legal, pessoal! O cabelo dela é todo colorido. E vem com uma escovinha pra você fazer um penteado. É muito bonita essa caixa, mas vamos abrir? Pessoal, eu vou mostrar tudinho pra vocês. Olha que legal! Aqui ela já está fora da caixa, como vocês podem ver. Tá? Vamos começar tirando os acessórios, igual a gente sempre faz. Então vamos pegar primeiro o pente de cabelo. Olha que legal, pessoal! Atrás tem um coração bem divertido. E se vocês tiverem acessórios em casa, podem utilizar, amores! Essa é a chapinha dela. Olha só que legal, pessoal! Parece uma chapinha de verdade, olha! Ela é roxa por fora e tem esse detalhe rosa por dentro. Muito divertido! Agora, a parte que vocês mais gostam. Vamos tirar a boneca da caixa? Ela tem esse fechinho no pescoço. Ó, vou mostrar mais perto pra vocês. Aqui. Então você vai tirar deste lado. Já vai soltar. E agora, no pezinho dela também tem mais um fecho. Pronto! Agora sim! Pessoal, esse plastiquinho é pra deixar o cabelo dela bem presinho, pra não bagunçar. Mas a gente pode tirar. E tem também este elastiquinho, pro cabelo dela não ficar embarassado. Também a gente pode tirar. Pessoal, olha que legal! Eu vou mostrar pra vocês a roupinha dela. Não sei se vocês conseguem ver, mas ele tem um brilhinho bem fofinho. Olha só, pessoal! Tem a sainha dela com babadinhos. Olha só! Esse é o sapatinho que vem com a boneca. Ele é todo rosa, com um lacinho bem delicado na ponta. Eu vou tirar do pezinho dela pra vocês verem. Muito bonitinho, né? Agora, eu quero mostrar pra vocês o detalhe das costinhas dela. O vestido é todo rosa, brilhante e com alcinha de cetim, também na cor rosa. Ah, tem um velcro pra abrir o vestido. Aqui, ó. Vocês abrem aqui. E ela também vem com uma calcinha super bonitinha. Pra fechar a roupinha dela, é só colocar o velcro de volta. Pessoal, essa boneca, ela é muito fofinha! Vamos pentear o cabelo dela? Olha só que legal, pessoal! Essa escovinha combina com o cabelo dela e com a roupinha. Vocês podem pentear do jeito que vocês quiserem. Desembarassar. Olha só as mechinhas dela. São da cor rosa e azul. Depois que você terminar de arrumar o cabelo dela, você pode fazer o penteado que você quiser. Eu vou deixar assim mesmo, porque eu acho que ela tá bem bonita. E essa trancinha que vem com ela é muito fofa! Vamos colocar o sapato de volta? Pessoal, eu vou deixar pra vocês o próximo vídeo, onde a salão de beleza participa da nossa historinha. Ela é a Manu. Vocês já assistiram o vídeo dela? Ainda não? Então corre lá pra assistir, porque tá muito legal! Mas não esqueçam de ativar o sininho, pra receber todas as notificações. Um grande beijo e até o próximo vídeo! Tchau! Apresentação, My Little Collection, da Divertoys.